Música Razão ou emoção? Quem manda no seu coração? É a mensagem de hoje Faz tempo que eu quero dar essa mensagem pra vocês A última vez que eu dei foi em 2005 Faz tempo Razão ou emoção? Quem manda no seu coração? Vai ter uns slides aí Pra você acompanhar Nós somos seres emocionais Quem disse que homem não chora? É só ouvir Pablo O homem não chora E chora sim Não é só mulher É homem A gente ri A gente fica com raiva Quem Quem não se ira, né? Assim também é Deus Afinal o ser humano foi feito a imagem de Deus A Bíblia Deus Diz que Deus ri Que Deus chora Que Deus se ira Tem um texto da Bíblia Inclusive Que fala que Jesus Que fala que Jesus Irado Irado Levou ali as A O cinturão, né? O Como é que chama aquele negócio? O chicote O chicote Irado Porque as pessoas estavam Fazendo coisa errada na casa de Deus Então Nós aprendemos que as emoções fazem parte do ser humano Como seria ruim, na verdade, o mundo Às vezes a gente vê aqueles vídeos, aqueles filmes do futuro Todo mundo igual, né? É por isso que tem que ter o divergente Tem que ter o insurgente, né? Mas Naquele filme é interessante, né? Tem quatro tipos de coisas, né? E o cara não pode sair dali Aí o divergente é que No final No final do filme Não aprendia nada com aquilo, né? Ou um filmezinho ruim E Não O filme assim É bom Mas O final O final não foi assim Não foi tão bom E Mas seria muito chato o mundo E Deus fez E nos deu essa capacidade de nos emocionar Isso é ótimo Só que quando o homem caiu da graça de Deus Quando o homem pecou E entrou o pecado no mundo Ficou mais difícil de controlar a emoção E por isso que nós erramos tanto Por isso que você erra tanto Eu erro tanto Porque a Bíblia diz que Quando a gente nasce Depois da queda do primeiro casal Nós já nascemos com o coração enganoso Lá em Jeremias 17, 9 Anote essa referência aí A Bíblia diz que enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? Então O ser humano já nasce com esse coração enganoso E afastado de Deus E com muita dificuldade De viver pela razão Galatas 5,16 Galatas 5,16 O apóstolo Paulo Ele diz Quero dizer a vocês o seguinte Deixem que o Espírito de Deus Dirija a vida de vocês E não obedeçam aos desejos da natureza humana Pois elas são inimigas Então Galatas 5,16 Nos fala que a gente tem que viver pelo Espírito Ou seja Pela razão E não pelas emoções Porque a emoção tem a ver com a natureza humana Com aquilo que está ali dentro da gente Do nosso pecado Porque é muito fácil Do pecado controlar a nossa emoção Deixa eu mostrar aqui Duas situações para vocês Coloca aí o trenzinho Olha só Na primeira situação A razão É a locomotiva E ela leva a emoção Na segunda situação A emoção é a locomotiva Onde está o motor E ela que leva a razão Qual é o certo? O certo é Que a razão Deve levar a emoção A emoção tem que vir Tem Afinal Deus não quer que a gente seja seres quadrados Deus quer que a gente seja seres emocionais Mas quem tem que comandar A emoção é boa Você pode chorar Você pode rir Você pode assistir filme Você pode ter medo Você pode fazer várias coisas Mas você tem que saber controlar Isso tem que ser algo seguro Então você tem que pensar antes Você tem que ver se aquilo realmente É seguro para a sua vida Então Lembre-se sempre disso Desse trenzinho aí Depois que eu aprendi essa imagem Muita coisa mudou na minha vida Eu disse Quem está levando Quem está me levando nessa situação É a emoção Ou é a razão Se for a emoção Eu paro esse trem Porque ele sempre vai levar a gente Com a vida Agora se for a razão Então Tudo vai dar certo E é isso que eu quero ensinar Para você A emoção é boa Mas Com a razão No comando Agora nós vamos ver Algumas características Das pessoas Emocionalmente Desequilibradas Será que essa pessoa Do seu lado É emocionalmente Desequilibrada Não Não vai chorar agora As pessoas Tu olhou para mim De uma forma Tu disse Que eu era Desequilibrada Não 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 sei Talvez seja Vamos ver Tem várias Mas eu escolhi só três Aí você vai dizer Se essa pessoa é ou não é Primeiro Instabilidade Estabilidade Precipitação E problemas de relacionamento Estabilidade São pessoas Facilmente manipuladas É Aumentam os problemas Não conseguem Tomar decisões estáveis Uma hora está aqui Outra hora está ali Não conseguem Ficar em emprego Sempre estão mudando Quando chega assim Na dificuldade do emprego Aí Ai Não Não Está Está muito difícil Esse chefe Não gosta de mim Aí já vai para outro Já vai para outro O nome disso É instabilidade Não suportam pressões Você é assim A pressão Vem Você quer fugir E você não consegue Segurar essa pressão Segurar essa barra Puxa o que custar Mesmo chorando Você tem que caminhar Então Talvez você Seja uma pessoa Emocionalmente desequilibrada Porque você Não Tem Estabilidade Você tem instabilidade Você chora por besteira Vem uma besteira Você está chorando Seu picolé Caiu no chão Seu picolé Você é lezeira Né Também Nessa questão De instabilidade Pessoas que tem Dificuldade De concentração Não se concentra Você está aqui Aí alguém chama Já está fazendo outra coisa Aí chama Está fazendo outra coisa É que nem cachorro Chama Né Tem gente que é assim Né Seu amigo é assim Então a gente tem problema De Ele é Pode ser instável E E pode ser Ter problemas De desequilíbrio Emocional Como é que está Seu sono Não fale nada Não fale nada Não Vamos só conversar Aqui o seguinte Você tem dormido Direito Ou você se acorda De noite Pensando Será que o ladrão Está aí Será que eu vou pagar Aquela conta Ai meu Deus Eu fiz aquela besteira Eu fiz aquela besteira Eu fiz aquela besteira Aí a besteira O tempo todo Chega 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 Dá um nervoso Um negócio Assim É sinal De que você está Num momento Desequilibrado Emocionalmente A pessoa que Sabe Lá em Salmo 4 8 diz assim Deito Deito E logo Pego No sono Porque tu Me fazes Repousar Seguro Essa é a pessoa 100% Equilibrada Emocionalmente Se você está Passando Algum Problema Na sua vida Uma pressão Então Talvez Você esteja Tendo dificuldades Para Voltar E Então Você tem A gente vai ensinar O que fazer Para você Melhorar Para você Parar E dormir bem Mas se você não Dorme bem É mau sinal Tá Outra coisa É precipitação Lá em Provérbios 14 29 Diz que O homem paciente Dá prova De grande entendimento Mas o precipitado Revela insensatez Ou seja A pessoa precipitada Ela é Ela não tem A emoção Correta Ela faz as coisas Muito rápida Muito na flor da pele Como chama Andam perto Do precipício Eu vou falar mais Sobre isso Na prática Daqui a pouco Mas eu já queria Passar para vocês Que isso é um problema Das pessoas Emocionalmente Instáveis Elas são muito precipitadas Elas tomam decisão No supetão Elas falam besteira E problemas De relacionamento A pessoa Desequilibada Emocionalmente Afasta os amigos Lá em Provérbios 16, 28 Para quem está fazendo Minha aula de homilética A base bíblica Provérbios 16, 28 Diz que Certas pessoas Afastam as pessoas Gente Se você está afastando Seus amigos É É É mau sinal Um bom Um bom sinal É Você consegue Ser abraçado Por crianças Eu sei que eu estou bem Quando eu estou Passando na igreja Pastor, pastor A criança vem Me abraça Eu abaixo Porque você tem que se abaixar Aí eu abraço a criança Abraço a criança Eu me sinto assim O Chico Preto O Amazonino Entendeu? Dá vontade Até pegar um bebê Assim Beijar Né? Mas eu fico feliz Sabe por quê? Porque se eu não estou Afastando as crianças É sinal de que eu estou bem E Porque a pessoa Desequilibrada Emocionalmente Ela não consegue Muitas vezes Nem enganar Ela tem cara de budogue Cara de chata E é chata A gente não aguenta Essa pessoa Vive reclamando Vive fazendo É É É um problema São iracundos Sabe o que é iracundo? Iracundo É a pessoa Anote essa frase Essa palavra Iracundo É a pessoa que se ira Fácil Fica com ira Com raiva De qualquer coisa Você vai descobrir Se você andar no carro Com ela Aí ela fica brigando Com É Isso é um Desgraçado Te mato E vive arrumando Problema Com os outros Vive arrumando Sempre problema Sempre problema Eu conheço Algumas pessoas Eu fico pensando aqui Algumas pessoas Sabe Que me inspiram Com essa mensagem Mas Sinceramente Com essas pessoas São irmãos em Cristo Creio que vão Para o céu Mas sabe É Tipo assim Eu faço social Mas É difícil Conviver com essas pessoas É muito difícil Com essas pessoas Claro Que a gente tem que amar Independente da pessoa Mas Às vezes É um pouco mais difícil E E quais são as consequências De você ser uma pessoa Com esses problemas Ser uma pessoa Emocionalmente Instável Vou falar primeiro Para os homens Viu homens Você vai ser um fracasso Você vai ser rabo E não cabeça Porque o cabeça É que vai ser o chefe Que consegue Se controlar emocionalmente Ao ter uma Uma meta Para alcançar Ele sabe resolver Os problemas Mesmo Tudo Eu me lembro Do Eu um parque Era um Cara que trabalhava Ali na projeção Hoje a projeção Tem muita coisa Para fazer Mas naquele Mas ele já tem Um equipamento Naquele tempo Nem equipamento tinha Eu me lembro O negócio Pegando fogo O parque Ele Ele Coreano também Né Ele fazia Tudo nos passos Certos Para a coisa Ser resolvida Eu estava Para morrer Para ter um piripá Aquele Super controlado Mas hoje É um médico Vai ganhar dinheiro Com isso E Eu te digo Homem Aprenda a se controlar Emocionalmente Porque se você Não aprender Você vai ser Pião Você não vai ser chefe Você vai ser mal visto Pelas pessoas Não vai ser Dito como confiável Porque ninguém Vai contar com você Na hora da pressão Você vai atrair Mulheres dominadoras Que já tem problema Com submissão É essa mulher Que você vai atrair Porque ela quer mandar E você vai virar Um capaz Entendeu Na sua casa A mulher vai se abaixar Para falar com você Desce daí Desgraçada Sai dessa cama aí Sai debaixo dessa cama Encontrei a piada errada É sai debaixo dessa cama Ela se abaixa Para Para falar com você E seus filhos Não tenha filhos não Por favor Vai ser tudo Desviado É isso Entendeu Não entenderam Não entenderam Não Mulher Para a mulher Qual as consequências Para as mulheres Você vai ter poucos amigos Só mesmo Aqueles que você paga Paga merenda A gente vai Né Mas A sua companhia É um peso As pessoas Não vão conseguir Ser sinceras com você Vão tudo pisar em ovos Porque você é muito frágil As pessoas Suportam você Mas não te amam De verdade Não case não Por favor Porque o seu casamento Vai ser um pesadelo Vai ter briga Vai ter Maria da Penha Vai ter Delegacia da mulher Vai ter Choro Vai ter mágoa Vai ter tanta coisa Não tem homem que aguente Case não Coitado do bichinho Está tão feliz agora E Olha aí Está se entregando Deus está falando O Espírito está falando Dificilmente Dificilmente Você conseguirá ser Alguém De influência Seja na igreja Você não vai crescer Se você Com uma igreja Trabalhar A sua igreja Não vai passar De 50 Talvez de 40 Porque quando a igreja Estiver crescendo Você mesmo destrói Não vai crescer Nunca E você vai Talvez pegar um bom homem Um bom homem Que Que vai se acabar Do seu lado Então não case não Fique para a titia Cuide dos seus sobrinhos E como viver Pela razão Em primeiro lugar Agora eu vou lhe dar A solução Já lhe dei os problemas Já lhe dei as consequências Já lhe dei as características Agora vamos Para a solução Pastor Pastor eu quero saber Como é que Eu vou viver Pela razão E não pela emoção Eu quero viver Pela razão Eu espero que você Queira viver pela razão Então A Bíblia fala Que a gente tem que viver Pela razão Então deixa eu dar Aqui algumas dicas Para você Primeiro Seja prudente E não precipitado Seja prudente E não precipitado Afinal Olha só o que o mundo diz O próprio mundo já diz A pressa inimiga dá O apressado come O cuidadoso morreu de De velho Ou de velhice O mundo já sabe Tudo isso é a mesma coisa Nós devemos Jovens Ser cautelosos Ter certeza De onde estamos Nós vivemos Num mundo E a gente tem que ter cuidado A gente tem que estar pensando Que isso aqui pode ser Um estuprador Eu me lembro Eu estava lá em Fusca No Peru E E a minha filha Estava com a amiguinha dela E elas disseram Ai pai Eu queria ir para o hotel Estou cansada E eu doido para comprar Alguma coisa Fazer alguma coisa Eu disse Tá, vocês vão Ai eu chamei o táxi Mas mano Eu fiz Eu fiz Eu peguei Eu peguei a câmera Na frente do motorista Bati a foto Bati a foto Da placa Bati a foto Desse Você ria Bati a foto Do carro Porque vai que ele Se sequestrasse Pelo menos Eu já tinha uma foto Fico ligado Entendeu Ainda falei para ele Este é irmão No DST Brincadeira Não falei isso não Não falei isso não Mas A gente está num mundo Um mundo difícil Olha Inclusive Deixa eu falar para você Que pega Uber Tá Uber não é 100% seguro não Viu meninas Fique ligado Se eu fosse você ia de Uber Com uma faca Bem aqui Ou um spray de pimenta Tem no mercado clandestino Para comprar spray de pimenta Você tem que andar E se o cara vier com graça Você No olho dele Entendeu É perigoso Então Tome cuidado com isso Então No mundo Nós temos que ser Cautelosos A Bíblia diz lá em Provérbios 14,16 Note essa referência Provérbios 14,16 Acho que tem um texto aí O sábio é cauteloso E evita o mal Mas o tolo é impetuoso E irresponsável E dentro disso Evite a precipitação Provérbio 19,2 Diz que agir sem pensar Não é bom Quem se apressa Erra o caminho Nós vemos na Bíblia Jefité Diz A primeira que sair da minha casa Eu vou oferecer para Deus Aí saiu a filha mais amada dele Que leso A menina não pôde se casar Pastor Ele matou a menina A Bíblia diz que Ela não pôde se casar Ficou lá chorando Porque não ia beijar Né? O resto eu não sei Da história Então Não tome decisão precipitada Isso vai ajudar você No seu controle emocional Porque Olha só Deixa eu dar alguns exemplos Para você Se você vai Uma vez Eu e minha esposa Estava querendo comprar uma casa Aí nós fomos ali Naquele jardim Versalhe Aí fomos Vimos as casas Estava Preço razoável E tal Mas eu ia Me tupir de prestação Até hoje Eu estava pagando Aí o cara Vendedor Ele sempre tem uma técnica Olha Aumentou Mas você ainda fica Com a Não é vendedores Não é assim Mas você ainda fica Com a tabela antiga Tabela antiga Aí o cara já fica Pô, né? Aí a outra que ele diz Esse é o último É a última casa Mas não sei se treme todinho Eu vou perder essa chance Né? Só que eu Eu aprendi Eu faço assim Moço Moça É Eu só faço Alguma coisa na minha vida Se eu perguntar Do meu pai Se eu me espera um pouquinho Como me perguntar Do papai Aí eu vou lá Ó senhor Né? E paro Espero um pouquinho Aí acalmo um pouquinho Aí eu vou lá Moço Muito obrigado Agora eu não posso Né? Ou alguma coisa assim Por exemplo Quando você vai na Disney Lá fica um monte de gente É Tentando vender ingresso Mais barato pra você Mas você tem que assistir Um Uma palestra E na verdade Você compra um apartamento Por duas semanas No ano Você pode usar Duas semanas Agora é caríssimo Aí você Você entra lá Dizendo assim Eu vou ganhar Esse ingresso aí Eu não vou pagar É nada Aí você começa 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 Aí no final Você já está nervoso Querendo comprar o negócio Né? Aí Mano o pessoal Compra mesmo Eu que tinha Entrado com a Fabiana Dizendo A gente não vai comprar Né amor? Não De jeito nenhum Eu já estava E aí amor? Como é que é? Não A gente não pode É verdade Volta 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 Controla 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 10% mais barato Só 10% do valor Que era só um dia Era só um texto Né? Esqueci como é que fala em português Isso é Uma prova Uma prova É E Isso não é orgulho não É a leseira mesmo Ah Não Você mantém O controle Quando você mantém o controle Você É Fica Fica Emocionalmente Eu vou falar isso daqui a pouco Um pouco mais Não vai tomar Coisas precipitadas Namora apressado Jamais Quer namorar? Ah Espera um pouquinho Pensa A hora A conselha Não compre casa Apressado Não troque de emprego Apressado Calma Não tome decisões apressadas Deixa eu fazer um teste com você Se você conhecesse uma mulher Que está grávida E já tem oito filhos Dos quais três são surdos Dois são cegos Um é retardado mental E ela tem sífilis Você recomendaria que ela fizesse um aborto? Se você respondeu sim Você acaba de matar Beethoven Hoje ninguém falou Então Seja cuidadoso Não seja precipitado É a primeira dica Segunda dica Busque conselhos Sábios Busque Conselhos Sábios Provérbios 15 e 22 Diz que os planos fracassam Por falta de conselho O plano do seu casamento O plano do seu trabalho O plano da sua compra Vai fracassar Se você não tiver conselho Eu gostei de um jovem Chegou hoje comigo E disse Pastor Eu e minha namorada Nós precisamos de conselho Eu falei Que bom Você está no caminho certo O jovem que decide Tomar decisões Só depois de ser aconselhado É a melhor coisa que ele pode fazer Gente O ser humano Não foi criado Para tomar decisões Sozinho Você precisa de ajuda É por isso que a igreja Está aqui Você precisa conversar Com o seu líder Conversar com o seu pastor Conversar com Com as pessoas E ver Os prós e os contras Dessa sua viagem doida Eu já vi gente Que tomou a decisão Na doida Não Pastor Eu vou para Para a Alemanha Não Mas não vou me desviar Está desviado até hoje O que adiantou Tomar essa decisão Então Tenha conselhos Procure conselhos Quanto mais nós ouvirmos Conselho é melhor Não acredite na mentira do diabo Que se conselho fosse bom Não se dava Se vendia Esse é o cão que fala isso Claro que conselho é bom E devia ser cobrado Nós aqui na igreja Que não cobramos Terceiro Então Não seja precipitado Seja cuidadoso Busque conselhos sábios E terceiro Busque mais domínio próprio Dominado Está dominado Está dominado Você tem que se dominar Você não pode ser um poço De emoção Uma vez A minha irmã Tinha um namorado Lá no Manoa Aí acabaram o namoro Olha A filha dela Minha sobrinha Está aqui hoje Não sei se você já sabe Essa história Camila Aí Rapaz O cara Foi lá para a porta Da titia Ficou Umas oito horas Lá chorando Fabiola Fabiola Eu te amo Eu te amo Fabiola O nome da minha irmã Eu te amo Sai daqui O pessoal gritava Vai te embora Não Eu amo Essa mulher Ainda bem Que tu se livrou Desse cara Porque esse doido Aí Né Gente É péssimo Ver uma pessoa descontrolada Uma pessoa descontrolada No shopping Descontrolada Na fila Descontrolada No trabalho Não é verdade Não é ruim Não é chato Você andar Perto dessas pessoas Então busque mais Domínio próprio E dentro disso Eu vou dar algumas dicas Para você Domine suas emoções Ele está aí Domine de suas emoções Mas esse dia está a mais É domine suas emoções Provérbio 25, 28 Diz que Como a cidade Com seus muros derrubados Assim é quem não sabe Se controlar Eu decorei esse versículo Na linguagem de hoje Com sambinha Quem não sabe se controlar Lá, iá, lá, iá É tão sem defesa Como uma cidade Sem muralhas Lembra disso Está em um campamento Faz muitos anos já Então você tem que aprender Controlar as emoções É isso que eu Essa é a chave principal Controlar Controlar as finanças Controlar Não compre pela emoção Vai comprar alguma coisa Espera Se for meu Será meu Eu sou muito assim O cara diz É o último Eu digo Se for meu Será meu Não importa se é o último Então aprenda a se acalmar Aprenda a se acalmar Aprenda a se acalmar Quando vinha aquele negócio Aquele cortisol Quando você fica nervoso Com o estresse Da burrada que você fez Essa semana Eu tinha feito uma burrada Eu passei uns dois dias Dormindo mal E vinha aquele negócio Sabe aquela lembrança Rua da liseira Que você fez Aí Sabe Dava a vontade Até meio de vomitar Seu negócio assim Esquisito Você sentiu assim É a emoção Vindo aqui Aí sabe o que eu fiz Eu disse Isso não vai Isso não vai entrar em mim Não Esse negócio aqui Eu vou sorrir Eu comecei a sorrir Que nem lenda A minha vontade Era chorar Mas eu estava rindo Gente Só de você fazer Já vai entrando Um pouquinho Do outro hormônio E tirando o cortisol Então É uma decisão Realmente E eu fiz isso Essa semana Acho que foi Deus só para me dar Essa mensagem Porque eu fui E fui Transformando Aquela coisa ruim Em coisa boa E aí Respire fundo Conte até 10 Até 10 mil Se for preciso E vai fazer algo útil Sabe Algo Algo Vai Eu fui me meter no trabalho Eu trabalhei mais Eu fui cuidar de outras coisas Que a gente vai esquecendo Aquele negócio O problema é que a gente Fica namorando Com aquilo Né É Fica apaixonado Pelo inimigo Apaixonado É a dor de cotovelo Dor de cotovelo É um negócio Que não existe No mundo cristão Ela não te quis Vai pra outra Vai pra outra Ele não te quis Vai pra outra Ela fica com dor de cotovelo Aí Tô indo embora E algum de vocês Tem filhos Deixa eu falar pra você Que tem filhos Você tem que controlar Essa criança Hoje a obesidade infantil Tá imensa As crianças Estão gordinhas demais Ai Mas ela come de tudo É você que põe Ela não gosta de verdura Uma vez eu vi Uma vez eu vi no Fantástico Fantástico Tá uma bosta agora Desculpa a palavra Eu não vou assistir Mais essa porcaria não Rapaz O negócio tá brabo O Fantástico Enguizou de vez a coisa Vou deixar de assistir Vou assistir a Recome Uma vez eu vi E isso ensina coisa Que não presta Desde aquele tempo Olha só o que eu vi Uma criança de oito anos Não gostava da cidade E os pais iam se mudar Do Rio pra São Paulo Porque ele não gostava Do Rio Gente é inacreditável É a mesma coisa Aqueles pais dizendo Não meu filho Vai brincar de boneca É tão lindo Ele brincar de boneca Porque ele tem que se encontrar O mundo tá perdido Criança Deus deu Pra gente Pra gente Não é ser amiguinho não É pra gente ser pai Pra gente ser mãe Pra gente ser autoridade Sabe o que fez minha filha prestar? Foi rédeas furtas O tempo todo Todo o tempo Só soltei a rédea Tirei do pescoço No dia do casamento Tá aí Entendeu? Dois meses antes Ai pai Eu queria ir pro Sei lá Um negócio Que vai ter aí Da faculdade Um Um campamento Eu digo Vai não Pai Eu já tenho 21 anos Não vai Por quê? Por quê? Por quê? Só falta dois meses Pra eu cumprir minha missão Entendeu? E aí vai que estraga agora Ela não gostou muito Não O que ela ia fazer, né? Eu deram o pai dela O que mandava nela Agora é outro que manda nela Outra coisa é criança e pessoa Que chora por qualquer coisa Não controla as lágrimas Você tem que aprender a controlar as lágrimas A vovó tinha uma técnica Ela me mostrava um Coisa de galho de goiabeira A minha lágrima voltava Ela diz Engolha o choro Eu aprendi a controlar a lágrima muito cedo Agora eu vou falar um pouco pros homens Principalmente pros homens Mas as mulheres também Domine sua ira Domínio da ira É uma outra forma Eu já falei domínio das emoções Vamos falar domínio da ira Eclesiastes 7,9 Diz Não permita que a ira domine Depressa o seu espírito Pois a ira se aloja No íntimo dos tolos Pastor Vanderlei Que era o pastor da igreja Quando o pastor Davi veio pra nossa igreja Ele nunca jogava futebol Eu perguntei dele Pastor professor Joga futebol com a gente Ele disse Porque eu tenho um deus aqui dentro de mim Se chama futebol E no futebol eu me iro Eu me iro E eu quase matei um cara uma vez Eu pastor Ele me pegou Eu já virei assim Pra Dália E aí eu lembrei Eu sou pastor E desde lá Eu não jogo mais futebol Sabe a decisão Tem um jovem aqui Que eu proíbi de jogar futebol Aqui nesse dia você não vai jogar futebol Porque você não sabe controlar a sua ira E talvez você tivesse que fazer isso também Pense bem Domine seu corpo Essa é a parte mais difícil Domine seu corpo Primeira Tessalonicense 4.4 Diz que cada um deve saber controlar o seu corpo Tanto na área sexual Quanto na área da comida Daqui a pouco eu vou falar um segredo que aconteceu comigo Domine sua língua Domine sua língua Provérbios 10.19 Diz que quando são muitas as palavras O pecado está presente Mas quem controla a língua é sensato Quando você controla mais sua língua Fale menos Às vezes eu tenho vontade de falar Sabe, mas eu já aprendi Eu ainda falo muita besteira Porque o meu temperamento Você já viu como é que é o meu temperamento? Eu falo besteira Às vezes eu perco o amigo Mas não perco a piada Mas eu estou errado, tá? Não estou certo não Mas eu estou melhorando nisso Afinal não sou perfeito Mas como é que eu faço para vencer? Eu fico calado Às vezes eu tenho uma vontade de falar Fica a bebinha que coça Mas eu seguro Se você falar menos Você vai ser uma pessoa Muito mais emocionalmente equilibrada Domine seus olhos Domine seus olhos Provérbios 23 Do 26 a 27 Fala sobre Essa questão de Domínio de olhos Nossos olhos precisam estar Sob domínio Cuidado com aquilo que você assiste Filmes, novelas, séries Internet, locadoras Hoje locadoras não tem mais, né? É porque essa mensagem de 2005 Ainda está a locador aqui Bancas Netflix Agora, né? Até nós pessoas que olhamos Sabia? Se você não for uma pessoa controlada Eu já vi um cara Que ele 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 Se apaixonou por uma menina aqui Ele andava direto com a menina Ele ia pra lá Ele ia pra lá Ele ia pra cá Ele ia pra lá Mas essa pessoa é meio esquizofrênico Meio doido, né? Desequilibrado Então, tome muito cuidado com os olhos Se pastou, a gente vai ser 100% perfeito? Não Mas tem a regra dos 3 segundos Qual é a regra dos 3 segundos? É assim Você não pode Como diz o Lutero, né? Você pode até evitar Que um pássaro não Pouse na sua cabeça Mas você pode evitar Que ele faça a nina Então Você olhou Viu uma besteira No máximo em 3 segundos Você tem que Que fechar o olho Você viu lá Gostosão Gostosão Né? Em menos de 3 segundos 1, 2 Você já Mudou o olho Depois vai fazer outra coisa Mas não vai fazer assim também 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Né? Tem gente que burla Aí regra Quarto Quarta dica Para você ser uma pessoa Que viva pela razão Viva pela verdade E não pelo que você sente Não pelos sentimentos Viva pela verdade Viver pela verdade Cristo acima de tudo Morrer para o pecado Minha vida Para Deus É lucro Você nem sabe O que eu estou cantando, né? Alguns de vocês Viva pela verdade Salmo 19, 8 Minha base bíblica Os ensinos do Senhor São certos E alegram o coração Os seus ensinamentos São claros E iluminam A nossa mente Os ensinos do Senhor Eles vão nos iluminando Então O que Deus quer É que nós Aprendamos a viver Pela verdade de Deus Pelo que Deus diz É por aqui Que a gente tem que viver Custo que custar Dou que doer Se você viver Pelo que a Bíblia manda E não pelo que você sente Mas eu estou sentindo Muito amor Sim, mas ele é casado Mas o amor Que está dentro de mim É muito grande Não importa Ele é casado Minha jovem Foi falar para uma outra Cara, me dá um conselho Eu estou muito apaixonada Pelo meu chefe Mas ele Ele vai casar Semana que vem O que eu faço? Aí a outra diz Siga teu coração Siga teu coração Peça conselhos sábios Eu falei É sábios Não é conselho lento Então Não importa O quanto a emoção Esteja gritando No seu ouvido Na sua mente No seu corpo A sua adrenalina A sua vontade Estou com a vontade De beijar Eu já estou assim Quando Deus não deu ainda Beija laranja Beija o espelho Eu com os anos Eu beijava o espelho Para testar Como é que era Agora Dicas especiais Vou dar algumas dicas especiais Dicas especiais Que dão certo Essas dão certo Porque deram certo Para mim Falei para você Que ia dar dicas especiais Isso é uma outra parte Da mensagem Coisas que dão certo Para você Ser uma pessoa Que vive pela razão Faça uma batalha De oração Meditação E jejum O negócio está bravo Você está meio triste Você está meio deprimido Você está meio Meio down Você está meio assim Você está muito emocional Mano Começa Pega um 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 capítulo inteiro Para decorar Ore E faça jejum Faça jejum Eu estava assim Minha esposa Aosada por Deus Disse Amor Vamos fazer um jejum A gente fez um jejum Olha Foi o jejum Mais pesado Que eu já fiz Na minha vida Foi cruel Porque Um dos meus ídolos Quando você desvia um pouquinho Você vai para o seu ídolo Você que veio da macunha Você vai ter vontade De ir para a maconha Você que veio do all night Você vai ter vontade De ir lá para o night De novo O seu desvio É seu ídolo O meu É a comida E essa batalha De duas semanas De jejum Quase que Não vou dizer que matou Mas ajudou o bicho Ficar lá embaixo No cateado Então Até minha fome diminuiu Eu falei Amor Minha fome diminuiu Porque antes Eu estava todo tempo Fome Cadê meu Deus Cadê meu Deus Cadê meu Deus Né Peça para alguém De cobrar Peça para alguém De cobrar Todo tempo Jamais Se relacione Com alguém Com o mesmo Problema Dois emocionais Os filhos A casa vai queimar A criança vai morrer Vai acontecer alguma coisa Seja mais forte Mais casca grossa Você tem que aprender A ser mais casca grossa Tem muita gente Mais casca fina Você é feio E daí Você só é lindo Entendeu Já falei Eu tenho um problema Com as palavras ruins Mas eu aprendi A ser mais casca grossa Estou aprendendo A ser mais casca grossa Não é fácil A gente ainda está aprendendo Mas isso me ajuda Me ajuda A ser mais forte Mais firme Nas minhas decisões E não adianta Olha Não adianta O que falem Para mim Eu estava falando Para os casais hoje Os casais ouvem Coisas assim Tipo O trabalho de jovens É muito pesado Né Não tem mais vida Né querida Não tem mais vida Não Né Aí fala assim também Tem que tirar tempo Para a tua família Tem que tirar tempo Para a tua E eu falei para eles Quando a gente tem uma missão A gente tem uma missão De estar com a nossa arma aqui Olha Pode vir bala Pode vir inimigo Pode vir o que for Eu vou continuar com a minha missão Estou na guerra Pode falar Pode Pode Dizer o que O que quiser Eu estou na minha luta Eu não vou desistir Eu não vou parar Isso vai fazer você ser uma pessoa mais forte As pessoas fracas Não sobrevivem no apocalipse zumbi Você entendeu isso? Mantenha a consciência limpa Quando a consciência está limpa Ajuda você a tomar decisões mais fáceis Sabe como é que o estelionato faz? Ele suja a tua consciência Ele te dá alguma coisa Ele faz você Não você vai ter lucro com isso Cara Você já caiu no golpe da televisão? O cara diz assim Olha Eu estou com umas televisões Presas na Cefaz Né? Mas tu pode ganhar Tu pode ganhar uma Te dou uma todinha Se tu me ajudasse Aí o cara A televisão é 3 mil O cara está dizendo que vai vender por mil Não tem alguma coisa errada Aí você diz assim Não, isso aí é bênção Você está sujando a sua consciência E aí Você vai se dar mal Assédio sexual também É a mesma coisa O cara suja a sua consciência E aí Você cai Gente A Bíblia diz que o Espírito Santo é o árbitro Ele tem Se você tem o Espírito Santo Você tem alguém dentro de você Que apita Tá errado isso aí Sai daí E às vezes é uma pessoa E se você não ouvir essa pessoa Sabe o que vai acontecer? Você vai se dar mal Você vai se dar Você vai cair E você pode estragar a sua vida Eu já vi gente que estragou a vida Por uma vez Por uma besteira Uma boa dica também É ir apenas onde Jesus pode ir Jesus pode ir Então vá Essa festa Jesus pode ir Então vá E convide Jesus Para fazer parte da sua vida Se você pode dizer Jesus pode estar comigo nesse lugar Jesus pode fazer isso comigo Então Ótimo Isso aí É uma coisa que já me livrou De muitos problemas O Espírito Santo Uma vez perguntaram De um pastor Pastor O crente cheio do Espírito Santo Ele vai querer ir para aquela festa ali do Sambódromo? Não Ele pode ir Para a festa do Sambódromo? Aí o pastor disse O crente do Espírito Santo Não vai querer ir para essa festa Ele tem vontade E tem mais Quanto mais você se enche de Deus Quanto mais você se enche do fruto de Deus Menos você tem vontade De comer do fruto do pecado Se você está preso na pornografia Se você está preso Nas coisas emocionais Os pecados emocionais Algum pecado escravizador Eu ainda vou falar dessa série Logo no início do ano Talvez até esse ano Não sei É sinal De que você Tem pouco de Deus Você só vai conseguir vencer Quando você tiver mais Deus Do que as outras coisas Na sua vida Então ore por isso Você aprendeu hoje Algumas dicas Que vai fazer você Ser cabeça E não cauda Que vai fazer você Ser sucesso na vida Porque é isso que eu quero de você Porque talvez Quando eu for velhinho Você pode me dar Um cem dólar Para ir para o meu cruzeiro Alguma coisa assim Porque você diz Poxa pastor Queria lhe agradecer Eu já estou velhinho Queria lhe agradecer Porque aquela mensagem Eu tomei uma decisão Eu não ia mais Ser controlado pelas emoções Eu ia mudar Eu ia Eu ia Me dominar Está aqui Sem dólar Eu queria que você Eu queria que você Ficasse em pé Vamos fazer uma oração Você está com um amigo Aí um amigo Do seu lado Pega na mão dele O dela Se você Se não for amigo Se for visitante Se apresente Para ele E vai ser Seu amigo Agora Nós queremos Orar uns Pelos outros Porque a gente Precisa De muita oração Precisa de ajuda Nós somos Tão falhos Nós somos Tão Seres tão Errados Às vezes eu digo Deus Como é que tu Ainda quer me usar Eu sou um cara Eu penso tanta besteira Eu falo besteira Eu faço besteira Eu queria ser tão Eu queria ser perfeito Tem uma música da Sueli Lima Que diz assim Oh meu Deus Que eu quero ser Perfeito Uma coisa assim Está bem fora do tom Mas Eu queria também Ser perfeito Mas Talvez nessa terra Eu não consiga ser Sempre sendo Mas eu vou dar Meu máximo Para não deixar As minhas emoções Acabarem com a minha vida As minhas vontades Os meus desejos Lá em Efésios Capítulo 2 Verso 1 Diz assim Vocês estavam mortos Em suas transgressões E pecados Nos quais costumavam viver Quando seguiam A presente ordem Deste mundo O príncipe do poder do ar O espírito Que agora está atuando Nos que vivem Na desobediência Como eles Nós também estávamos Totalmente afastados Seguindo Olha só Seguindo Os desejos Da nossa carne Satisfazendo O nosso eu Não sejam como eles Hoje A nossa decisão Tem que ser Viver pela razão Curte o que custar Porém Senhor Obrigado Porque tu nos ensina E eu só estou aqui Hoje Porque eu fui um jovem Como esse Que decidiu Viver pela verdade E não Pelaqueles Maus sentimentos Errei muito Mas Senhor Nunca estraguei A minha vida E eu te peço Senhor Que esses jovens Também nunca estraguem A sua vida Na parte financeira Na parte sexual Na parte emocional Na parte sentimental Ajuda eles Tomarem decisões firmes A serem pessoas Que não se precipitam A pessoas dominadas A pessoas que vivem Pela verdade A ser pessoas Que buscam conselhos A ser pessoas Que façam a tua vontade Nas suas vidas Ajude esses jovens A terem sucesso Que daqui Senhor Tu faça Grandes empresários Grandes Funcionários públicos Grandes advogados Médicos Enfermeiros Professores Pessoas que vão brilhar Nessa sociedade Porque sabem Viver pela razão Enquanto muitas pessoas Nesse mundo São obesos São fracos São pobres São pessoas Que não tem A felicidade Porque vivem Pela emoção Que esses jovens Aprendam A viver Pela razão Pela tua vontade Muito obrigado Por que tu nos ensina Que é o que nós Oramos Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Amém Deus te abençoe